Música Nós fomos acionadas pelo Conselho Tutelar, aqui da zona que pertence a essa escola, a Escola Estadual Presidente Castelo Branco, até para que a gente acompanhasse esse primeiro esclarecimento por parte da gestão da escola e por parte da coordenadoria pedagógica, para que agora a delegacia, o trabalho é apurar essa conduta que a gente enxerga como vexame o constrangimento que está descrito no Estado para Crianças e Adolescentes, no artigo 232, porque crianças e adolescentes tiveram pelo menos materiais e próprios acessíveis durante o horário de escola e até mesmo no ambiente escolar. Então a conduta no mínimo é própria e a gente está apurando se não há uma conduta criminal nisso aí. Então a partir de agora a gente vai proceder às oitivas para encaixar nesse tipo penal e também em apuração secundária, nós vamos apurar após esse primeiro momento, a gente vai apurar quem fez o registro fotográfico dessa criança ou desse adolescente, segurando uma própria cipeniana. Então isso tudo vai ser apurado pela delegacia especializada, que foi acionada hoje pela manhã, pelo Conselho Tutelar, e justo com o intuito da gente proteger mesmo e apurar se outra uma conduta criminal e começaremos às oitivas a partir de hoje. Obrigada. Sim, a partir dos conhecimentos nós tivemos, claro, divulgado na imprensa, chegou ao conhecimento do nosso Conselho Tutelar, isso ainda no sábado, e nós precisamos, tínhamos que vir hoje aqui na coordenação, juntamente com a coordenadora distrital de educação e com a própria gestora da escola. E a justificativa é que a escola foi cedida a um professor de educação física, que a gente não vai mencionar o nome aqui, que é o coordenador de educação física da coordenação, e isso foi cedido para que ele pudesse fazer um brechó beneficente à comunidade. O grande problema de tudo isso aí, de todo esse aparato, foi que foi exatamente descoberto materiais pornográficos de sex shop. Então isso causou constrangimento em alunos, alunos viram, alunos tiraram fotos. Então isso, claro, em função disso, até por questão também de fotos impróprias junto à imprensa, a gente também teve que, porque envolve alunas, envolve alunas, envolve imagens de alunos fardados, então a gente tinha que vir para apurar isso. Da nossa parte do Conselho Tutelar foi comunicada a alegacia, a doutora Juliana foi comunicada, viemos junto em loco, serão ouvidos as pessoas, como gestão, gestora da escola, coordenadora, e principalmente o professor envolvido para que ele, a partir daí, também dê a justificativa dele. Então a gente, a princípio, claro, não pode ainda dizer o que vai acontecer, porque a doutora ainda não ouviu as partes. A gestora cedeu, a coordenação cedeu, só que ela alega que não é de responsabilidade da escola, a escola somente cedeu espaço para a comunidade, mas não foi a gestora que cedeu.